que é um nome inusitado, mas é um nome suahíli, no idioma suahíli africano, que quer dizer minha origem. E aqui se abarca tanto as questões negras, as questões dos povos originários de África, de Aspórico, quanto as questões dos povos ancestrais, dos povos originários do Brasil, ou seja, os indígenas. E não poderia deixar de convidá-los para participar do canal, curtir a página, compartilhar, comentar com os amigos e tocar o sininho das notificações para poder receber todas as notificações, todas as lives e vídeos que vão ser colocados aqui, como essa que vocês vão ver agora, que eu tenho o prazer enorme de receber a Paula Montini. Aqui ela vai falar de uma coisa muito especial, um assunto central para nós, negras e negros, e também para aqueles que se relacionam conosco, porque nós sabemos que existe a questão dos relacionamentos inter, raciais e tudo mais, que a Paula é mais propriedade no tema do que eu. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, Paula, muito obrigado por aceitar o meu convite de participar aqui do projeto Asile Ango, que é Sinta-se em Casa, e a palavra agora é sua, porque você tem mais a falar sobre o tema do que esse mero, apenas, anfitrião, digamos assim. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite e a palavra agora é sua. Sim, muito obrigada, Estáquio. É um prazer estar aqui, passando, conversando um pouco com vocês nesse mês maravilhoso de julho, em que a gente, no dia 25, comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. Principalmente em homenagem à Tereza de Benguela, que foi uma grande lutadora pelas questões da nossa raça, pelas questões da liberdade do nosso povo, junto com Dandara e junto com Zumbi. Então, é uma felicidade muito grande estar participando desse projeto junto com você. Paula, esse tema é um tema que há muito, eu queria falar aqui no canal, porque se tem muitos preconceitos mesmo em relação ao tema, se tem muitos problemas em aceitar o próprio corpo negro, enquanto um corpo também dotado, não só de tesão, de atração, mas também de afeto, e também de sentimentos, que todos eles são agregados à questão da sexualidade. A sexualidade, quando ela é desregrada desses sentimentos, você tem uma sexualidade animal. Aquela coisa, mercura, e vai para a procriação, então, para o instinto e desejo natural. Então, é muito importante a gente ter um espaço para falar desse tema, e uma pessoa como você que estuda a sexologia e também se debruça sobre a sua própria etnia, a questão negra também, e você falou muito bem... Sim, exatamente. Você falou muito bem desse mês especial, e até coloquei nas redes, que é um prazer recebê-la justamente também nesse mês, enquanto uma mulher negra latino-americana. Ou seja, é o seu mês, e eu parabenizo em nome de todas as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Você é uma legítima representante de Dandara, da Apaltúnia, a avó do Zumbi, representante da Teresa de Benguela, da Lélia, e de tantas outras mulheres negras. Então, sem mais delongos aqui, eu queria falar com você sobre o primeiro ponto que eu gostaria que nós conversássemos aqui nessa live, e queria que você desse as primeiras pinceladas sobre a questão da negra e do negro enquanto objetos de prazer. Porque uma coisa é você ser sujeito ao prazer, ou seja, você ser sujeito ao prazer, pra lidar e receber o prazer, certo? Sim. E essa coisa desse mesmo objeto, ou seja, de você estar sempre à disposição do outro para poder satisfazer o prazer dele e o dela, então, essa questão... Sim, perfeitamente. Como é que vocês entendem essa questão que vem lá do colonial, esse petisco colonial contemporâneo, e parece que até hoje é a mesma coisa? Como é que você entende essa questão? Bom, eu entendo como... Assim como o machismo que está enraizado na nossa cultura, que está enraizado, e nós também vemos muitas mulheres que são machistas também. É uma questão que dá um gatilho danado, sabe? Porque o negro e a negra aqui no Brasil, a gente sempre é visto como objeto sexual. Sempre, tá? Isso daí é um ponto que veio desde a época do Brasil Colônia, desde antes, e a gente carrega essa... A gente carrega essa marca de que nós somos os melhores em sexo, que nós somos os mais quentes, que, no caso, as negras são mais isso, que os negros são mais fortes, que os negros têm os pênis maiores, que as negras são as melhores parideiras, por terem o quadril mais largo. Então, assim, a gente já se vê também as negras que eram as amas de leite, porque as senhoras, as donas da casa, não queriam amamentar, para não deixar o seio cair. Então, assim, a gente vê essa coisa, até hoje a gente vê isso, a gente encontra muito, né? Nas nossas páginas de redes sociais, a gente encontra demais. Tem muita gente que até hoje, 2021, fala, nossa, que bom que tem pessoas negras como você aqui no nosso país. Como assim tem pessoas negras como eu? Existem pessoas negras, existem pessoas brancas, indígenas, as mulheres brasileiras são as mulheres sensacionais, porque a gente luta muito, todos os dias, né? Existem mulheres maravilhosas, não só por causa de seio e por causa de bunda grande, mas sim porque elas são chefes de família, elas acordam quatro horas da manhã para levar o alimento para a sua casa, sem estar dependendo de ninguém. Então, eu acho que esse feitício da gente ser vista como um objeto de prazer, isso daí está começando a desmistificar, porque a gente está lutando por nossos ideais, lutando por posicionamento na sociedade enquanto mulheres negras que lutam por cidadania, não só por nossos corpos, por nossas bocas, por nossa sexualidade. E até uma coisa que você falou, falou que eu acho muito interessante, é que essa coisa do pênis maior do homem negro, do próprio quadril, a mulher negra e o quadril, o corpo da mulher negra em si, a questão do corpo violão, ou seja, a questão da... Tudo em nós, negras e negras, parece que é objeto de hipersexualização, ou seja, tudo é o cultivo. E isso vem de lá. Sim, sempre tem. Qualquer lugar que a gente chegue, as pessoas olham diretamente para os nossos corpos. Isso é fato. Corpo, boca, tudo já vem com aquele ato sexual para cima da gente, já vem com aquele clima sexual. Então, isso daí tem que começar a dimensificar, principalmente quando a gente fala a palavra não, que é o que eu falo para muitas meninas e meninos que me acompanham nas redes sociais. a gente não tem que ter medo de dizer a palavra não, de dizer, olha, eu não gosto disso, olha, já chega, olha, eu não quero você, olha, não é assim que você vai falar comigo. Então, a partir desse momento que a gente se impõe, a gente começa a retirar essa questão da sexualidade do negro na sociedade. E até uma coisa interessante, você dizer essa questão do dizer não, sempre é uma prerrogativa que a mulher, principalmente a mulher nesse caso, porque, como você falou no começo, o Brasil, especificando o Brasil, é um país talhado no machismo. Sim, enraizadíssimo. É machista desde 1500, não tem essa questão. Isso veio de Portugal para cá e se instalou aqui de uma forma maravilhosa, se juntou com a... Sim, e ainda tem um ponto, ainda tem um ponto cruel que eu acho que as mulheres acabam se sujeitando. Eu não estou dizendo que o casamento com as pessoas estrangeiras que seja uma coisa ruim. Não, é uma questão de escolha. Mas a gente sabe que muitas pessoas, eu mesma já me envolvi com alguns estrangeiros, mas, assim, em relação a envolvimento de homem e mulher. Mas muitas, né, vão com aquela ilusão de que vão ter uma vida melhor e chegam lá, são tratadas como empregada doméstica, assim, escravas. Mas, tipo assim, você vai ficar aqui limpando, passando, cuidando dos meus filhos, é assim, entendeu? E voltam de lá, da Europa, com uma mão na frente e outra atrás. Então, assim, é uma ilusão, é uma ilusão. E isso tudo porque também é feito uma... como se fosse uma desilusão com os homens daqui, entendeu? Porque a mulher negra também é muito discriminada pelos homens brasileiros, os homens brasileiros, principalmente os negros, eles esquecem a mulher negra, eles colocam a mulher negra de lado, né? A gente, antigamente, nessa época do Brasil Colônia, a gente tinha os senhores, né, brancos de fazenda que tinham as negras, né, na senzala e tinham as mulheres brancas na casa deles, né, na casa grande. e hoje em dia nós vemos muito isso, né, a gente é escolhida, a gente, para sair com a pessoa, a gente vai tomar um vinho, uma cerveja, a gente sai, rola um sexo e é só isso. No outro dia, você vê o cara passando de mãos dadas com uma mulher branca de cabelo liso loira ou uma mulher, né, branca de cabelo liso preto, né, Então, tipo assim, a gente se resume a sexo, a mulher negra no Brasil, né, tanto para os homens brasileiros quanto para os homens estrangeiros, né, eles, o Brasil, eles veem a mulher brasileira como diversão. E isso tudo tem que ser extraído dessa raiz machista de considerar a gente como objeto, né, porque é parte do princípio que daqui a gente foi considerada pelos homens daqui como objeto e assim sucessivamente os outros lá de fora foram agregando isso a eles, entendeu? Exatamente, Paula, e você lembra, assim, teve uma novela antiga, mas teve um filme, teve a novela e teve um remake dessa novela que foi Chica da Silva. Sim. Então, a gente tem o estereótipo da Chica da Silva, que é uma mulher diferente das outras mulheres negras da época dela. Sim, total. Mas ela era completamente ligada à sexualidade, ou seja, ela tinha, ela tinha, era o estereótipo da mulher negra hipersexualizada, que a gente vai falar um pouco do que é essa hipersexualização depois, mas tem tudo a ver com o que você falou, essa coisa de a mulher negra como a mulher da cama, daí vem a mulher no cama, antiga, ou seja, a mulher da cama, a mulher dos prazeres, a mulher de satisfazer o corpo, a questão só primeiramente. É, se você perceber, você pode notar que a Chica da Silva, ela sabia os meios de conseguir o que quer, porque se ela sentasse para conversar e pedir, ela não ia conseguir, então, pelo meio do sexo, ela conseguia, então, foi por esse meio que ela conseguiu. E o que eu acho mais interessante, Paula, é que a Zezé Mota, que foi que a interpretou a grande Zezé Mota, deve ser homenageada também nesse filme. Sim, perfeitamente. Ela que interpretou a Chica no filme, que o filme foi o foco principal das críticas, ela foi discriminada na vida pessoal dela, ninguém soube diferenciar que ela fez um personagem do que ela era na vida. Veja, a mulher negra, mesmo que ela seja uma atriz, ela é confundida com a própria questão do que ela faz. Você sabe que isso daí é um grande defeito do povo brasileiro, não é? A gente confunde muito a arte com a vida, assim, algumas coisas deveriam ser confundidas, mas outras não. a gente confunde muito a arte com a vida. O Brasil tem muitos defeitos, a gente vai chegar nessa conclusão. É indiscutível isso. Sim. O que você está falando não tem muita pertinência. Eu falei Chica no filme, mas eu poderia dar outros exemplos. E você, como uma mulher negra, que trata de assuntos como esse no seu canal, que você vai falar depois dele, nas suas postagens, nas redes sociais, você deve também ser vítima dessa visão estereotipada da mulher negra, ou seja, deve ser vítima de um assédio tremendo por parte de homens, até homens negros também, isso tem que ser dito. Não é somente o homem branco, o homem europeu que você bem falou. Sim. Contando rapidamente... Não, só no geral. No geral. Isso acontece diariamente. Deve ser terrível, porque você tem a sua vida pessoal e isso não é na conta de ninguém. Sim, não, mas eu gosto. Eu gosto. Sabe por quê? Porque é aí que eu vou entrar e aí é que eu começo a retirar esse machismo deles. Eu permito isso. Sabe? Com as questões sobre sexo, com os vídeos, né? Eles me encontram na rua, eles falam a respeito. Nossa, eu acompanho. Eu acho muito legal, porque às vezes eu tenho vergonha de falar. Aí eu falo, se quiserem entrar também no Mensenja e conversar comigo a respeito, eu converso, né? Fica ali, fica entre a gente, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas. Então, lá no meu Facebook é assim, né? Mas eu gosto, eu gosto, eu atiço, né? Eu jogo a isca, eles caem, e aí eu começo a mudar a mente deles. Tudo tem um propósito. Olha, você é uma boa estrategista. Essa, realmente, essa é uma estratégia que não falha. não falha. verdade. Não falha. Isso é diário, tá? Eu imagino, eu imagino, porque você consegue agregar duas coisas, que é a certeza da atratividade e da imagem que você passa para os homens, sejam negros, brancos, negros, amarelos, de qualquer etnia. E você tem um conhecimento sobre quais são os caminhos para você poder reeducar, ou pelo menos tentar melhorar essa questão da mentalidade. Eu queria registrar a presença da minha perfeitamente. Eu queria só registrar que você quer. Acabou, está a cabiola. Um beijo, amor. É excelente a gente ficar discutindo esse tema mesmo, é muito importante. Ela também é uma habitueira aqui do canal, uma pessoa que eu estimo muito. Maravilhosa. Eu vou estar no canal dela amanhã, ela que vai me entrevistar amanhã. Eu te convido, Paula, para assistir, se você pode. Perfeito, vou estar assistindo. Então, é um prazer ter essas amizades e essa beleza de irmandade que nós, negras e negros, temos. Mas, voltando para o tema, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Agora, sim, foi do improviso. Eu tinha feito um roteiro, agora eu saí do meu próprio roteiro, já que mais coisas são. porque a questão, no caso do homem negro especificamente, a questão do homem negro que tem problemas, por exemplo, a imagem do homem negro é uma imagem de aquele primeiro reprodutor, não é? ele era encarado como se fosse um toro reprodutor antigamente. E quando o homem negro é sensível, a imagem do homem negro sensível, eu queria que você falasse um pouquinho dessa imagem, que ela me veio agora, passou pela cabeça, sensível no sentido não só o que hoje em dia se costuma chamar de afeminado ou efeminado, não é nesse sentido apenas, mas sensível no sentido de lidar com o relacionamento dele, seja com quem for. Eu queria que você falasse um pouquinho desse sujeito, o homem negro sensível. Sim, a relação do homem negro que é muito sensível, hoje em dia, ainda mais aqui no Paz Machista, que a gente vive, ele é visto como se fosse eu acho que teve um problema. de forma de forma de forma de forma de forma que a gente teve um probleminha no seu, no seu, a Paula teve um probleminha no áudio dela, mas daqui a pouco ela vai voltar para a gente continuar a live. Deixa eu só... teve um probleminha com a nossa convidada, a Paula, estou até lendo a mensagem da Fabíola. Paula, teve um probleminha no teu som, aí tu poderia repetir, porque deu uma travadinha aqui. Deu uma travada? o que eu estava comentando? Essa relação do homem sensível na sociedade hoje, porque ele fica em dúvida se ele vai a favor da mulher que ele ama e fazer outras coisas pela mulher. Ele vai a favor dos amigos, tipo, ah, não faz isso não, tu vai fazer isso, você é frouxo, você vai ser corno. Então, assim, ele fica nesse meio termo. Então, assim, como a gente fala muito sobre a solidão da mulher negra, a gente fala também da solidão desse homem sensível, né? Porque ele acaba não ficando tanto solitário quanto a mulher negra, porque ele acaba cedendo aos encantos dos amigos, né? Tipo assim, ah, não vou ficar sozinho na parada, né? Já que eu não vou ficar com a mulher, eu vou ter que me juntar com os amigos, né? E ele vai por um caminho errado, porque eu conheço homens, homens negros sensíveis que são maravilhosos, sabe? E passam até por problemas de depressão por eles não conseguirem encontrar alguém que corresponda, né? Esse romantismo todo que eles guardam para si. Então, assim, é muito difícil a relação desses homens sensíveis, desses homens negros sensíveis aqui. Quando eles encontram uma mulher que não gosta desse tipo de coisa, tem mulher que fala, não quero nem, não quero rosa, eu tenho nojo de flor, ai, que horror, você é muito meloso, não sei o quê. Tipo assim, você olha, parece que a pessoa quer o quê? Quer ganhar tapa na cara todo dia? Gente, para querer acordar com o café da manhã, com uma flor sendo passada nos nossos corpos, entendeu? É esse tipo de coisa, eu acho que um homem desse a gente tem que pegar e não largar nunca mais. você está entendendo? Porque o que falta na sociedade é amor, o que falta na sociedade é romantismo, né? Falta essa coisa do homem querer a porta mesmo. Eu sou feminista, mas eu gosto que os outros abram a porta para mim. Você está entendendo? Eu gosto, eu gosto de receber flores, eu gosto, no fundo, toda mulher gosta, mas a gente tem essa coisa de querer aparecer, né? De querer ser uma chão, de querer ser a mulher da mulher. Paula, tu me fez lembrar outra coisa, eu fugi do roteiro pela segunda vez, é impressionante. Adoro isso, fuga de roteiro. Maravilhoso. Aí depois eu faço o roteiro. A gente fez um roteiro e se perdeu. Eu vou fazer o quê? Vê só. Ah, mas é maravilhoso. Deixa eu correr. Se eu falasse uma coisa que é importante, vamos juntar duas coisas que você já falou. A primeira, a questão do objeto, da negra e do negro como objeto. Agora, a gente estava falando do negro especificamente, do homem negro romântico, digamos assim, vamos colocar a categoria homem negro romântico. e essa pressão que você falou, essa pressão cultural que é derivada, não é, dessa objetificação, ou seja, o homem negro não é dado o direito de ter sentimentos e de ser sentimental, bem como a mulher negra não é dado o direito de ter esse sentimento no relacionamento. ou seja, é como se você estivesse diante daquela coisa de interior, de iniciar os meninos em serem iniciados com cabras e etc. ou seja, objetifica a mulher e o homem negro a ponto de serem hiperanimalizados. o que é que tu poderias me dizer sobre isso? Eu acho que caiu novamente aqui o sinal da Paula. Eu estava falando sobre a questão de IPCA, a questão da negra e do negro, mas, infelizmente, tivemos algum problema de sinal da Paula. Agora voltou. Paula, eu estava travada. Retornou? Gente, é uma travação. Olha, eu acho que é um assunto que está travando aqui porque a gente precisa melhorar o romantismo, o sentimento nas relações negras. Então, está travando porque é o que acontece. Está vendo só que o negócio vai estar forte, Tatá? É mesmo, veja só, Paula. E o que eu estava falando é que tem gente que acha que a gente ou é aquela pessoa que é proibido de sentir, sabe? Ou seja, é sexo por sexo, ou seja, sei lá, pura e simplesmente isso. E tem pessoas que acham que mulheres negras são aqueles animais que os meninos se iniciam lá nas fazendas e tal. Eu não estou dizendo isso para a mulher negras. Pelo contrário, eu estou dizendo que é o que se pensa. Como é que a gente foge disso? Como é que é isso? Bom, para a gente poder acabar com esse lance todo que acontece com a gente, que acontece com as pessoas negras, tanto aqui do Brasil quanto de todas as partes do mundo, é como eu falei do início, é a gente realmente se impor, sabe? É a gente colocar, ser um pouquinho orgulhoso nessa parte, sabe? Colocar a gente em primeiro plano, entendeu? Para poder as pessoas terem noção de que a gente, de que nós somos pessoas que temos sentimentos, a gente tem que acreditar que nós somos pessoas que temos sentimentos, né? Você não pode se deixar levado por causa da situação, por causa do povo, por causa de amigo, entendeu? Para você, ah, não, vou ficar com tal pessoa, não, só para não ficar sozinho, só para eu, não, né? O princípio parte disso, né? O respeito, ele vai te dar o respeito quando você se dá. Você está entendendo? Você tem que respeitar seus sentimentos, você tem que respeitar você como cidadão, como cidadã, tem que se respeitar como pessoa, você tem que se ver como pessoa, você não pode se ver como objeto, porque se você coloca isso na sua cabeça, outros e os outros passam a acreditar. Eles acreditam naquilo que você passa, né? O ser humano é muito nisso, e principalmente, por exemplo, o homem, o homem é muito do que ele vê, né? Do que ele, então se ele vê que você é uma pessoa que passa isso, que gosta realmente só de sexo, você só quer diversão, ele só vai querer isso com você, né? Então a partir do momento que você se respeita e que você fala não, isso não é pra mim, ele já vai ficar assim, pô, aquele terreno ali eu não vou poder pisar. Você está entendendo? Ele já vai ficar com o pé atrás. É muito simples, é tudo muito fácil, a gente é que complica tudo. Agora, emendando a questão, tu não achas que isso também tenha a ver com a estima da nossa estima negra? Essa questão de não se impor, de não ser o que se é? Sim, a gente ainda carrega esse medo, a gente ainda carrega esse medo de ser rejeitado, né? O medo de rejeição, né? Tipo assim, o medo do não, a pessoa negra tem muito medo do não, né? Tem muito medo do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão dizer, né? Você tem medo de, ah, não, não vou usar determinado tipo de cor no cabelo porque as pessoas vão achar estranho, não vou usar determinada roupa, não vou, não vou colocar um batom vermelho porque minha boca é enorme, é, deixa eu ver aqui, não vou, as pessoas têm medo do que os outros falam, principalmente a gente, por causa dessa coisa, né? De preconceito, por causa disso, por causa daquilo outro, mas se você não parar com isso, as pessoas vão continuar achando, é isso que eu acho, né? As pessoas, as pessoas têm que, têm que parar, têm que, têm que parar de ter medo, medo, você não pode ter medo, não pode ter medo de ser quem é você, né? Se você não está fazendo mal para ninguém nem nada, você segue, segue, a caravana não para, né? Você segue dando continuidade ao seu trabalho, às suas coisas, o que você quer fazer, não é? Não é porque você coloca um batom vermelho, que você coloca uma trança azul, que a pessoa vai poder dizer, não, aquela ali está procurando sexo, não é assim, né? E isso parte de você, ah, não, aquele homem é sensível, ih, deve ser isso, deve ser aquilo, as pessoas começam a rotular, né? Então, aquele homem que é sensível, aquele homem negro sensível, aquele homem branco sensível, que é romântico, ele sofre na sociedade, ele sofre porque ele não tem espaço, e ele tem o medo, né? do não, ele tem o medo de chegar naquela mulher e ser romântico, porque, ai, será que a pessoa vai ser tal, uma rosa, será que, né, a gente vive num tempo em que a gente está com uma luta pelas mulheres, mas as pessoas não entendem que o feminismo, ele não é uma luta para a gente, é, ai, eu quero ser um homem, não é assim, tá? A gente quer ser tratado igual, nós queremos direitos iguais, tá? Então, se você é uma pessoa romântica, você vai encontrar uma mulher romântica também, só que você tem que se impor, né? Você não pode ter medo de ser quem você é, é isso, é assim que a gente acaba com essa desmessificação, né, da mulher negra e do homem negro na sociedade. É isso, a gente, para a gente ser o que a gente é, esse é o caminho. Esse é o caminho, é não ter medo, né, como diz a Nina Simone, não ter medo. É isso. Muito bem lembrado, Paula, Nina Simone é genial. Ah, é divina. Liberdade é não ter medo. A liberdade é não ter medo. É isso. Se você pegar essa frase e colocar ali, ó, no teu banheiro, toda vez que você for fazer xixi, se você colocar na sua geladeira, toda vez que você abrir para pegar um brigadeiro, você vai lembrar. Liberdade é não ter medo. Você não pode ter medo. Ter medo de quê? Espalha, espalha, como é que chama aquele negocinho que bota na, que vai pregar? Isso, aqueles sticks, né, você vai colocando aquele lixo espalhado pela casa, assim, liberdade não ter medo. Ah! É isso. Bota, bota na casa toda que não tem problema. Bota na casa, é melhor, né? E bota do lado e fora da porta, para quem chegar. Para quem chegar, exatamente. Aí vai ler, a pessoa já vai, opa, a pessoa já vai vestir a carapuça. é, agora, agora, depois de todas essas fugas do roteiro, eu vou voltar para o roteiro, só... Sim, claro, com certeza. Para não dizer que eu não fiz isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer outra, 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 outra desobediência ao roteiro. Eu vou fazer uma inversão, uma inversão da ordem. Eu queria que você falasse agora especificamente da mulher negra, a mulher negra em três atos. Eu vou falar para ti aqui, tem dois, mas eu vou acrescentar mais. A mulher negra como a mucama, colonial, aquela mulher que estava na senzala e que era completa posse do senhor. Sim. Então, ela não poderia, segundo a lógica colonial, ela não poderia negar-se, porque ela era mera propriedade. Sim, propriedade total do senhor da casa. E ela não poderia dizer não, porque ela era parte dos bens ali. Até tem uma... Sim. Até tem um... Só um breve parêntese, Paula. Tem até um chamado código negro francês, que era aplicado aqui na América, em países que eram filhos da colonização francesa, que dizia que o negro, a negra e o negro, eram bens fugíveis, ou seja, bens para serem hereditários, que iam passando... Sim, era passado de geração em geração. Minha escrava, tu escrava, escrava dele, ficava ali na família. E sabe o que é pior, Paula? É que essas leis ainda diziam... É, mas pode ser dividido. Se tiver alguma controvérsia de família, a gente pode pegar uma mulher negra e mandar para o filho tal, o outro vai para o outro filho tal. Ou seja, uma completa objetificação total. Não é uma coisa de... Sim, total. Se ela estivesse grávida, eles eram donos do filho também. E assim ia, não é? Então, como é que eu faço? Da Mucama, essa mulher que nós estamos falando, para a mulher negra, como você falou lá no começo, como ama de leite, tem uma foto do Dom Pedro II, segurado pela ama de leite dele, que tinha um filho na foto, foi pintada por um pintor, se não me engano, holandês. E o filho da mulher negra, que estava na foto original, ele simplesmente sumiu. Sim. Ele simplesmente sumiu do quadro que ele pintou. Sim. Então, queria que você falasse da Mucama, a mulher negra enquanto Mucama, a mulher negra ama de leite, e essa ideia da mulata, essa ideia que o Brasil simplesmente normalizou, de que a mulata, por exemplo, com beleza, a mulata com pouca roupa, a mulata toda, com todas as curvas que a mulata tem, ou seja, a cor do pecado, por aí vai. É, por causa dessas coisas, a gente sofre, né, até hoje. É uma coisa, porque se a gente chega em qualquer lugar, os outros falam, e ela chegou, e ela vai tocar um samba, ela sabe. Aí você fica assim, como assim, pessoal? Eu sou obrigada a sambar? Entendeu? Mas, tipo assim, não que eu não gosto de samba, mas, tipo, se a gente chega num lugar e toca um samba, as pessoas já acham que é a sua obrigação de sambar. Né? Porque você é negra, porque você é mulata, porque você é... Eu não gosto nem muito desse termo de mulata, né? Pois é. Você sabe que no começo de tudo existiam, né, as pessoas negras, as mulheres negras, e depois com a miscigenação vieram as mulatas, né? Que todo mundo sabe que mulata veio da cor da mula, né? Esse nome veio da cor da mula. Então, assim, vieram as misturas mas começou essa miscigenação. Então, assim, começou a dar um tom de clareamento para as mulheres negras. Eles começaram a ver que isso era bom, né? Então, começaram a ver que, por exemplo, as mulatas nasciam com o cabelo mais claro, era um cabelo cacheado mais bonito, algumas nasciam com os olhos mais claros, né? Verde, azul, essas coisas, né? A pele era um pouco mais clara. Então, assim, eles começaram, já que antes tinham só as mulheres negras e eles pegavam aquelas mulheres negras e levaram lá para a casa grande, né? A questão que você falou, a questão da ama de leite, isso daí existe também até hoje. em muitos lugares, mas existe. Só que, assim, conforme acabou o lance da escravidão, que vieram os outros, não são passados a ser dos outros imigrantes, né? Então, foi deixado de lado após a escravidão. Mas a gente ainda vê as babás é que cuidam, né? Dos bebezinhos lá, das mulheres brancas e ricas, essas coisas todas. Então, tipo assim, só mudou um pouquinho algumas coisas. Elas não dão o peito, mas elas dão o carinho, elas dão a presença. Isso só mudou algumas coisas. E a questão da negra versus a mente. Isso. Exatamente isso. Virou, tipo, uma rinha. Vamos preferir agora as mulatas, porque elas têm a pele mais clara e as negras passaram a não valer, sabe? Passaram a ser mais discriminadas ainda. E, principalmente, pelas negras negras de cor, de pele mais clara. Passou a ter uma guerrinha, assim, sabe? Tipo assim, não, eu vou ter valor na sociedade, porque eu tenho a pele mais clara que você. Ficou essa guerra? Enquanto isso... As pessoas dizem que não, mas ficou. Enquanto isso, Paulo, tem outro problema que nasce aí, que é que essa mulher negra de pele mais clara, ela tem o mesmo sentido de objetificação da mulher negra de pele mais escura. Ou seja, ela não foge do lugar dela. Sim, mas na cabeça delas, não. A cabeça delas não funciona desse jeito. Elas acham que são melhores por pele mais clara, porque tem traços mais finos, porque são tratadas diferentes. Elas... Todo mundo igual, mas na cabeça delas, não. E como é que você vê... Entende? Sim, realmente. E como é que você vê essa... Porque é uma dupla objetificação. Enquanto ela se vê superiores às mulheres negras de pele mais escura, elas estão sendo duplamente objetificadas, não é? Porque você vai me servir sexualmente do mesmo jeito, vai aplacar meus prazeres do mesmo jeito e ainda posso sair com você de mãos dadas até a padaria, até ali, porque você... Dá para se sair melhor porque você tem a pele mais clara. Ou seja, não fica num lugar meio esquisito, não fica uma coisa meio forçada, não. Fica. Fica, fica e... E acaba que elas mesmo não percebem esse lance de que as pessoas estão vendo elas como objeto. Elas não percebem isso, elas acham que isso é um valor e o valor não é isso. Elas acham que o valor é, por exemplo, você ser considerada melhor do que os outros. Não é assim. Isso não é um valor. O valor é quando a gente é tratada igual, todas são tratadas iguais, da mesma forma, da mesma maneira. Agora, você achar que você está sendo tratada melhor porque você é mais clara, porque você tem um cabelo melhor, isso aqui, o outro, isso é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. impressionante, sabe? Mas, Paula, uma pergunta tipo bate-pronta, aquela papo, sabe? Negra, negra, carnaval, globeleza e etc. É assim mesmo? Tem que ser assim mesmo? Não tem que ser assim, mas é assim que funciona. É assim que a gente é tratada. Tipo, o trabalho é esse, né? Conforme, por exemplo, o carnaval aqui, Brasil, tipo, você vê, isso daí já é uma tradição de todo mundo já ficar todo mundo nu, né? Da mulher negra ficar nua e de ter que ficar senhora. Então, a única coisa que pode fazer é não participar, né? o que para algumas pessoas é praticamente possível, já que nós temos alas de passista, alas disso, aquilo, outro, tudo bem que muitas pessoas vivem desse trabalho, muitas pessoas vivem shows, muitas pessoas, eu mesma já fiz show, né? De samba, essas coisas todas, já desfilei de passista nas escolas de samba, mas chegou a perceber e falei assim, gente, não dá, não cabe mais no meu pensamento um negócio desse, entendeu? Porque cada vez que você pisa na sapucaí, as pessoas te veem, lá vem o objeto, o pedaço de carne, eu não consigo mais. Para quem consegue, amém, boa sorte, né? Aí as pessoas podem até falar, mas o seu Instagram tá cheio de foto que você também se mostra lá, que não sei o quê, falei assim, me mostre, mas depende muito do objetivo que você tem, né? porque se você tá ali na escola de samba, se você quer dar uma aula de samba, não tem a necessidade de você tá te falando nua. É o que eu acho. Mas é bom deixar claro, porque quem tá aqui condenando o carnaval, não é isso, sabe? A questão não é... eu tô condenando o carnaval, não. E nem a participação da mulher negra no carnaval, também não, sabe? Não. A questão não é da mulher negra, não é do homem negro, essa questão da hiperssexualização não é nossa, é posta em cima de nós. isso que nós estamos conversando aqui, tentando desmistificar essa ideia de que nós somos um pedaço que você falou. Sim, Tata, perfeitamente, mas enquanto a gente continuar, enquanto a gente continuar fazendo essas coisas, tipo assim, concurso de beleza com mulheres negras, porque, por exemplo, o que a gente propõe no carnaval é o quê? São corpos lindos, maravilhosos, desfilando ali como se não tivesse problema nenhum, não é isso? Aí é que entra o problema. Você sabe que a maioria da população das mulheres negras, a gente sabe, a gente é grande, pô, eu sou grande pra caramba, entendeu? Eu fui fazer o teste no, não pode falar o nome da casa, eu fui fazer um teste numa casa de show, né, pra samba, e eu não passei porque eu tinha o seio grande, porque eu tinha bunda, entendeu? E eu não passei no teste, porque lá todas as formas das mulatas tinham que ser tamanho 37, e eu era 40, entendeu? Então, assim, daí, é por isso que eu tô falando em relação ao carnaval, porque o carnaval mostra uma coisa, assim, o mundo perfeito, né, de que quando você vê, por isso que eu achei muito legal quando teve aquela ala plus size, né, por isso que eu achei legal isso, falei, você tem que colocar mesmo as meninas ali pra balançar os tocinhos todos, porque carnaval é feito de ser humano, carnaval é feito de todo mundo, não é? É isso, falando, eu acho muito legal o carnaval, todo mundo desfilando, nu, isso aqui, o outro, eu adoro desfilar nua também, eu acho mó babado, mas a maioria do pessoal do carnaval coloca ali que você tem que ser perfeita pra poder estar ali, né? quando o Preta Gil foi rainha de bateria da mangueira, nossa, o mundo veio abaixo, não é? O mundo veio abaixo, ficou todo mundo, não, não pode, por que que não pode? Se eu sou grande, eu também compro fantasia pra desfilar no carnaval, eu também não como, né? Eu também não bebo, eu também não pulo, eu também não canto, não contribuo com a sociedade, então eu também posso estar ali, eu também posso ser uma rainha de bateria, né? Então eu achei o máximo quando o Preta Gil tava ali, eu achei babado, eu gritei horrores, eu achei maravilhoso, então assim, a questão desse lance do carnaval que a gente tá conversando é sobre isso que eu tava falando, entendeu? Isso só vai parar no dia que todo mundo se enfiar ali e falar, não, a gente também tem direito, né? A gente também tem direito de estar aqui, não é só as meninas, graças a Deus, elas têm o corpo imbonito, né? Graças a Deus, mas, se a gente que não tem o corpo tão perfeito assim pra sociedade, por que a gente não pode estar ali também? Pode? Acabou, Fabíola, fez uma perguntinha pra ti. Sim. Primeiro, ela disse que você é perfeita. Ah, perfeito! Você é maravilhosa. Aí ela perguntou pra ti, você já passou, passa por situações de inveja e como se livrar da inveja? Ela completou aqui. e sempre, 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 e eu passo isso sempre. Olha, eu tive que fazer até outra rede social, Outro Facebook pra eu poder, porque toda vez que eu postava alguma coisa, uma pessoa ia lá e me bloqueava e eu não conseguia postar mais nada, né? E eu já processei pessoas, porque já escreveram várias coisas sobre mim, né? No Facebook. Então, assim, pra gente se livrar disso, meu amor, só morrendo. Você não vai deixar de ser maravilhosa, você vai deixar de ser maravilhosa, você não vai, né? Você vai deixar de ser essa negra linda, maravilhosa que você é, você não vai. Então, elas que aturem, tá? É isso, você não tem como você se livrar. Tem como você fazer, sabe o quê? Beijo no ombro e tchau. Acabou. Não tem, deixa elas se morder pra lá, entendeu? O povo se morde, o povo se rasga, se rasga, entendeu? Mas, é como eu falei aqui, Tatá, a caravana não pode parar. Você continua, continua, eles vão latindo, ó. Aí você fala assim, late mais alto que eu não tô escutando, pronto. Não tem como se livrar não, mano, não tem como se livrar. O lance é você continuar sendo quem você é, maravilhosa, você não tá matando, né? Você tá sendo quem? Gata, gostosa e maravilhosa, é isso? matando os outros de inveja, Fabiola! É só pra registrar. é isso, é isso. E outra coisa, você, Paula, tá perfeita na sua resposta, é isso mesmo, não quer que você pode fazer, vai nascer de novo, não vai. É só pra satisfazer, satisfazer essas pessoas que sentem que você não pode brilhar, por quê? e por que não? Sim, mas isso existe demais, isso daí não vai existir, sabe por quê? Porque a gente é ser humano, e ser humano é falho, né? A gente tem sentimento, então tem coisas que a gente não sabe lidar, principalmente com a beleza do outro, a gente não sabe lidar com... Ai, como é que eu posso dizer isso? Com a... Ai, esqueci a palavra agora, a gente não sabe lidar com a pessoa que sabe se assumir, que sabe ter presença, entendeu? Que tem consciência, a maioria das pessoas que tem inveja são aquelas pessoas que não sabem olhar pra si, né? Não sabem ver dentro de si mesmo, não sabem ver suas qualidades, então prefere estar olhando os outros, ai, eu não tenho coragem de fazer isso. Nossa, nossa, mas ela botou o cabelo azul, ai, ela ficou tão bonita, isso ela pensando, né? Mas pra abrir a boca e falar, ela fala que tá um lixo, né? Mas, tipo assim, no fundo, no fundo, ela queria estar com o cabelo azul também, então, as pessoas são assim, fazer o quê, né? É verdade, é verdade, mas tem coisas que não dá pra fugir, sabe? Não, qualquer coisa processa. A justiça tá aí pra isso. Exatamente, vamos usar, né? Vamos botar esse povo pra trabalhar. Mas, Paula, tu não acha que essa questão de você sofrer com essa inveja toda, essa perseguição toda, também não é uma forma de racismo, não? Acho que racismo, não. Racismo é meio pesado. Racismo, não. Eu acho que, que, assim, é uma forma preconceituosa, vamos dizer assim. O racismo, eu acho que é mais cruel, assim. Eu acho que o lance da inveja das pessoas é mais um fracasso, preconceito do que elas não entendem, né? Do que elas não entendem. O preconceito é isso, você tem uma, uma, uma opinião de alguém, de alguma coisa que você não entende direito, mas que você quer falar sobre, né? E ainda fala errado. Então, assim, esse é o preconceito, né? você tem, você tira aquilo ali da sua ideia, do seu pensamento, né? E vai achando, eu acho, eu acho, você vai achando coisas e que você vai criando isso na tua ideia, né? Não tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu achava que você era isso, era aquilo, outro, quando eu parei para sentar com você, não era nada disso. O que que é isso? isso é um preconceito, né? Porque o racismo, ele é mais cruel, o racismo, você tem vontade de matar a pessoa, né? Tipo, ah, eu quero matar ela porque eu não gosto de preto, é assim. Ah, eu não gosto de preto, não dá vontade de meter a faca, não quer ninguém, não entra no elevador junto, entendeu? É assim. O racismo é mais assim, é mais, mais cruel, é mais, mais down, assim. Perfeito, perfeito, Paula. É impressionante como nós sofremos por todo jeito, e a mulher negra sofre duplamente, porque ela sofre muito com essa inveja, essa falta de sororidade, né? A palavra da moda, sororidade, mas às vezes tem mulheres não negras que não suportam o brilho das mulheres negras. é um fato, não é? Não, mas tem demais, mas tem demais, se uma samba é mais do que a outra, se a outra tem o abuso, se a outra tem efeito maior, entendeu? Você chega num lugar assim que tem um monte de negra junto, se você passa com o cabelo liso, se você usa uma lace e está todo mundo de trans, black power, coitada dessa pessoa. coitada daquela que passou com o cabelo liso. Meu Deus! Entendeu? Então, assim, mesmo entre as mulheres negras, a gente acaba tendo isso também, acaba tendo esse, esse, essa coisa delas não quererem amizade, ah, não quero amizade com você por causa disso, nossa, é terrível, a gente, eu vou te contar, não, a gente passa por cada uma, é puxado, filho, é puxado. Paula, eu queria que você falasse um pouquinho do teu canal no YouTube, que é o Paula Montini, garota do programa. Programa. Fala um pouquinho, que eu vou botar aqui na tela, o teu canal. Sim, sim, a tua, a tua tela deu uma congeladinha, mas eu estou conseguindo te ouvir. Já voltou? Não sei, teve um probleminha no canal com a Paula, mas ela daqui a pouco volta, quando eu ia ajustar o canal dela, que é o Paula Montini, garota do programa. Assim que ela voltar, a gente continua o papo, deve ter sido uma instabilidade no sinal, essas coisas acontecem, infelizmente, de vez em quando acontece isso, mas eu vou colocando no canal da Paula aqui, para vocês terem uma ideia do que ela faz aqui no na internet. quais são as pautas que ela trabalha na internet. Vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. Se vocês quiserem acompanhar o canal dela, só daqui, Paula Montini, garota do programa, não confundir, garota do programa, e ela tem um canal que trata muitas questões, todas as questões relativas à sex, sexologia, à questão sexual, ela tem um trabalho interessante, não só de divulgação, mas de explicação e conscientização da ideia do que pode ser, do que é e do que significa a sexualidade negra e da sexualidade do negro e da negra. Então, é importante demais que a gente tenha conhecimento de canais como o dela e que a gente possa conseguir ter divulgar e conhecer melhor os canais que ela apresenta, enfim, todas as questões sem aquelas neuras, sem aqueles traumas e com esse causa que é mais importante, consegue ser mais interessante, ou seja, não ficar presos e colocar as questões de um modo cheio de pudores e tabus que na verdade não somente deixam de contribuir com aquilo que nós precisamos ter, que é conhecimento e também perder aquela ideia do trauma de que tudo para nós, tudo entre nós tem que ser uma coisa muito cheia de dor e cheia de preconceito, como ela falou muito, o preconceito impera entre nós. Enquanto ela não volta, a gente vai falando um pouco da trajetória dessa história da sexualidade negra, que por si são um capítulo interessante que nós temos, é um capítulo à parte da nossa história, é um capítulo indigesto da nossa história, mas infelizmente é isso que nós temos, infelizmente é isso que nós temos agora, e é o que tem, é a ordem do dia, infelizmente. Estou tentando entrar em contato para ver se ela está, se ela pode falar conosco ainda no tempo, porque estava um assunto muito interessante, uma coisa bem interessante de ser tratada e seria bom a gente continuar o papo para cá, porque ela já voltou agora, só um minutinho. Eu estava aqui falando e te mostrando, eu já estava mostrando o teu canal, entendeu? Já está na tela, não sei se está... Ah, sim! Então, fala lá que eu falei um pouco que tu trabalhas muito sem essa coisa de ficar com muitos escudores, você fala das coisas... Ai, caiu a internet! Pessoal, não se preocupem, ela voltou. Voltei! Aí sim, aí sim, aí sim. Bom, vamos falar um pouquinho. Bom, eu, em 2014, eu trabalhei, trabalhava como agente de saúde, passei a vender produtos eróticos, né? Para as amiguinhas. Passei a vender, vender... Então, assim, todo mundo pedia, passei a estudar sobre o assunto, né? Aí fui estudando sobre o assunto de palestras, essas coisas todas. Não consegui ainda fazer psicologia com base em sexologia, mas futuramente pretendo. Então, assim, fui a transformar as clientes em vídeos. E aí, virou o Paulo Marini, garota do programa, que faz uma referência às minhas amigas que são garotas de programa. Então, assim, tem... Eu estava falando aqui... Ah! Eu estava falando que o teu canal é maravilhoso no YouTube, porque não tem essa coisa de ficar com meio extremo, com essa coisinha, vamos falar com a linguagem assim, que ninguém vai entender, porque esses termos não são não sei o quê, aqueles pudores todos, aquelas coisas todas. não, vamos falar para todo mundo entender, não tem essa coisa de... É o que acontece, é a vida real, como dizia o Nelson Rodrigues, a vida como ela é, sabe? Sim, sim. E na vida como ela é, o sexo é... Sim, eu quis... É, e eu quis fazer de uma forma que abrangesse a todas as pessoas, né? De uma forma que todo mundo tivesse oportunidade de entender, de ser esclarecido, né? Porque muita gente tem... Tem medo de perguntar, tem medo de questionar, principalmente os homens, então, a maioria das coisas também são direcionadas a eles, né? Já que eles têm tantas dúvidas que não conseguem falar, não conseguem ser respondidas, e o meu Instagram, o meu direct do Instagram sempre está aberto a todas as pessoas, o meu mensagem do Facebook também, só o WhatsApp que não, por enquanto. O WhatsApp é complicado. Não, não convém, não faça isso. É, melhor não. Não faça isso, senão tu nunca mais vai ter sossego, sabe? Ah, meu Deus, de verdade. vai perder toda a tua intimidade, todos os teus momentos de intimidade e privacidade. Sim, verdade, mas por enquanto o direct do Instagram está funcionando bem e o mensagem também. Sabe, é a única coisa, um conselho para o WhatsApp é que você tenha um WhatsApp só para isso. Sim, verdade. Aí sim, aí é outra coisa. Aí você liga a hora que quiser, responde a hora que quiser, sabe? Não compromete. Sim, verdade. Verdade, vou fazer isso. Olha a ideia. E é isso aí, a partir daí eu fiz o Garota de Programa, né? Acabei dando mais uma atenção, uma ênfase também a isso, porque eu estava conversando com algumas pessoas e as pessoas, não, você tem que fazer, você tem que dar continuidade. E aí eu estou indo de pouquinho em pouquinho, né? A gente vai colhendo os frutos e hoje eu estou aqui fazendo essa live maravilhosa com você. Olha, eu é que agradeço, Paulo, e olha, eu já disse no começo e já repito aqui, essa, por mim, é a primeira que outras vezes. Já está convidada para participar outras vezes, que nós vamos, nós que eu falo, né? Minha equipe, né? Eu e eu, aí eu faço um nós. eu estou pensando, sempre falando no plural, eu estou pensando em trazer temas para serem debatidos com mais pessoas, sabe? Uma coisa mais interativa e um dos temas é esse que você trabalha, mas uma coisa mais específica, não uma coisa... Sim, claro, perfeitamente. Por exemplo, eu tenho a ideia de fazer em breve uma sobre racismo reverso, se existe ou não e outros temas como esse que você traz, que você trata no teu canal, que eu digo para todo mundo que está aqui assistindo, que vai assistir essa live, sigam o canal da Paula Montini, garota do programa. O pessoal é do programa. Do programa! As pessoas confundem muito, Dê. Tipo assim, eles chegam, nossa, mas você é garota de programa? com o teu programa? Eu não, amor, não estou cobrando nada, não. Porque já viu, vai bater numa objetificação do seu corpo, que todo mundo vai continuar. Sim, mas tudo... O nome do canal já tem esse propósito, que é chamar a atenção. Tudo é chamar a atenção. Se você chama a atenção, a pessoa vem. Aí a pessoa questiona, aí a pessoa já começa a te seguir, aí a pessoa já começa a acessar, ver os vídeos, tirar dúvidas, e assim, quando você vê, você já catou mais um. Eu gosto dessa ideia de catar, pescar. Eu gosto dessa ideia. Eu quero registrar também a presença de um grande amigo, irmão também, que é o Luiz Alberto Silva, ele esteve aqui, fez um pequeno... para a tua live. Ah, sim! Boa noite, Luiz! Prazer, viu? Ele é um grande... Espero que você esteja gostando. Uma grande pessoa, enfim, temos sempre a sorte de ter grandes pessoas, negros aqui, e como você. Você é uma pessoa maravilhosa, Paulo. Já deixo o meu elogio. Foi um prazer te conhecer e que você tenha aceitado o convite. Mas a gente vai falar um pouquinho mais ainda. Isso não é a despedida, não. É que você esteja cansada da live. Eu queria falar um pouquinho mais sobre... Vamos fazer uma volta, Pedro, porque eu realmente tenho problemas com o roteiro. Mas vamos voltar um pouquinho. para o roteiro. Vamos fazer o seguinte. A gente falou um pouco da mulher negra, da questão da hiperssexualização. Eu queria que você falasse agora um pouco do homem negro. Que você... E aquelas pessoas procuram, os homens negros que te curam, esse tipo de solidão que você falou, que é inerente tanto ao homem quanto à mulher negra. Mas, no caso do homem, que a gente falou um pouco do homem romântico, sensível. E como é que fica essa questão de que antes era um reprodutor, puramente reprodutor, e hoje também ainda tem essa ideia. Eu queria saber um pouco de você como é que fica essa ideia de que esse exotismo sexual do homem negro. Ah, essa erotização, isso daí... Isso aí já está enraizado, isso daí não vai sair tão cedo, né? Como eu já falei para você. E enquanto o homem negro, ele também, não colocar na cabeça dele que ele tem que se valorizar para ele não se ver como um objeto de feitiço, né? Sexual. Isso daí não vai parar, tá? Porque como antes ele era visto como o reprodutor dali da fazenda, né? Hoje em dia, você vê, tem muitas mulheres que... Ah, nossa, o homem negro tem o pênis grande, né? Ah, eu vou ficar ele, nossa, olha aquele negão, olha isso aqui, o outro, olha, ele faz gostoso. É, são essas as palavras. Entende? Então, assim, ou a gente está em 2021 e a gente ainda escuta as pessoas falando um negócio desse, né? Então, eu tenho... Tem um... Um programa que eu fiz que foi falado justamente isso, né? Sobre pênis grandes, pênis pequenos. Então, assim, eu falei, gente, vocês estão querendo o quê? Vocês estão querendo achar a China? Porque, assim, ou vocês querem ter um relacionamento com alguém? Porque é complicado, gente. Vocês ficam olhando para os homens negros e falam, nossa, eu vou ficar com ele por causa disso, né? As mulheres também resumem os homens a isso, ao sexo também, ao pênis grande. É apenas isso, né? Então, a gente tem que parar com essa coisa, porque se os homens veem as mulheres como objeto, né? As mulheres também vêm, e tem muita mulher negra também que faz isso. Exatamente. E tudo isso é um conjunto de coisas, né, Paulette? Tudo isso é um conjunto de coisas históricas, culturais, essa coisa toda. Como a gente está falando do carnaval, como a gente está falando de tudo, ou seja, tudo é uma mistura, de tudo, um conjunto de tudo. O Luiz deixou um recado aqui, ele disse que parabéns, vocês dois deram muita luz a assuntos considerados tabus, é difícil falar da sexualidade e do romance dentro de uma sociedade tão preconceituosa, muito legal essa abordagem, é de boa admiração, estar aqui também, um beijo para essa gatíssima, essa gatíssima, claro que não sou eu, evidentemente. Um beijo, Luiz, um prazer, obrigada pelo gatíssima, um prazer estar aqui. É, é verdade, Paula, infelizmente, o tempo passou bem rápido, nós já estamos aqui já há mais de uma hora nessa... verdade. 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 Agora que eu percebi que estava mudo. Tirou o mudo. Aí eu bati sem querer, eu estava falando... É, pois é, eu percebi. Eu estava dizendo que para você dar um conselho para a mulher negra, para o homem negro, como lidar com a sua sexualidade, com seus desejos, com seus tesões e suas atrações e não permitir que isso se torne uma objetificação. Qual conselho você daria? Bom, amores e amoras. Não sou a melhor pessoa para aconselhá-los, mas assim, dando uma dica muito básica assim, gente, a questão não é, por exemplo, se preservar, mas tipo assim, se respeite, tá? Respeitem seus sentimentos, respeitem quem são vocês, tá? Não fica nessa coisa de que, ah, eu não vou ser assim porque é por causa do meu amigo, que meu amigo vão achar. Esqueçam que as pessoas vão achar porque elas vão achar. tá? Então esqueçam isso, esqueçam as pessoas que vão ter, vão tirar esse conceito antecipado do que vocês são, sejam quem vocês são, né? A essência do outro não pode mudar a sua essência. Não pode. Se você é uma pessoa romântica, um homem negro romântico, uma mulher negra romântica, você vai permanecer assim porque isso é uma coisa boa. As pessoas que são assim são corajosas porque você tem que ser muito corajoso pra ser quem você é, pra ser uma pessoa romântica e amorosa na sociedade que a gente vive hoje, né? Principalmente sendo uma mulher negra, um homem negro, que a gente sabe como é que as pessoas hoje em dia estão assim, não querem nada de romance, acham tudo uma baboseira, que na verdade, no fundo, todo mundo quer essa baboseira assim. Todo mundo quer acordar com uma florzinha passada pelo corpo, querido. Todo mundo quer um café da manhã da cama, tá? Então, assim, pra ser quem você é, meu amor, você tem que ser muito corajoso e hoje em dia ser corajoso é uma dádiva. Essa é a minha grande dica. Escutem ela, não deixem passar essa dica. Se não, se não, vai continuar objeto, filho e filha. Vai continuar sendo objeto, vai continuar achando que está por cima da carne seca. E não está, não está, não. Não está, não. Paula, eu não tenho palavras para te agradecer toda a maravilha que você fez. Ai, eu amei, eu amei. É, foi uma maravilha, como eu falei, você já está convidada a voltar quantas vezes você quiser. qualquer coisa é só mandar uma mensagem, eu quero falar que a gente arruma um espaço e pronto, é assim. Claro, com certeza. A gente arruma tudo de proviso, a gente pôs de proviso, não é? Eu quero confessar que tinha um roteiro, tinha um roteiro. Tinha um roteiro, a gente esqueceu tudo. Esquece tudo. Não tem jeito. É igual quando a gente vai para dentro do quarto, está lá, não, eu vou chegar lá, não é? primeiro eu vou ficar sentadinha, eu vou ficar sentadinha, a gente vai conversar um pouquinho, tomar um champanhe, mentira, mentira, você vai chegar lá, vai arrancar a blusa do bote, vai jogar o champanhe no chão. Ou no corpo, né? Ou no corpo, ah, gostei, gostei, está aprendendo, está aprendendo. É isso, segue sem o roteiro que foi maravilhoso. É, maravilha, gostei muito de te receber aqui, foi um prazer. Eu amei, foi uma honra. E, novamente, quero te homenagear nesse mês da mulher negra latino-americana e caripense. Obrigada para todos nós. dar um parabéns a ti, em nome de todas as outras mulheres negras latino-caribenhas, as ancestrais que já foram. Sim, com certeza. E acho que virão também, acho que ainda virão. Todas elas merecem um parabéns. Sim, todas. Agradeço a todas e todos que estiveram aqui presentes nessa live, que vão ver, que passaram por aqui. Todos, muito obrigado. E, Paula, eu queria as tuas considerações finais. Já te deixando, mais uma vez, muito obrigado. Ah, eu quero agradecer, agradecer ao mundo, todo mundo que participou aí. Um beijinho para todos, 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 tá? Se eu fazer alguma besteira, perdão, só que eu sou assim 24 horas por dia. Porque eu acho que as coisas têm que ser faladas claras, entendeu? Para poder as pessoas realmente saberem que tem pessoas que estão aqui para ajudar. E tem muita gente que tem dúvida em relação à sexualidade, tem muita gente que está travada, tem muita gente que não consegue se soltar, né? Que está em dúvida aqui, que, ah, não, porque está tudo perdido. Não, não existe uma pessoa para mim. Existe, amor, existe, tá? Existe. Sabe por quê? Porque ninguém foi feito para ficar sozinho. Tá bom? Ninguém foi feito para ficar sozinho. Existe essa pessoa sim. Então, acredita, tá? Acredita em você, na sua essência, seja quem você é, porque quando menos espera, realmente acontece. E acontece tudo, né? O romance e o sexo. Claro, não. Ninguém está falando contra nada. Tudo tem que estar junto. Tudo tem que estar junto. Não é para tirar parte nenhuma. É isso, verdade. Quer dizer, quer dizer, não é para tirar. Enfim, é uma maravilha você ter tido esse espaço para falar, porque tem muita gente que tem muitas papas na língua, né? As pessoas têm muitas... Sim. É uma coisa tão natural, é um assunto tão natural. Isso é todos os tempos humanos. Se você olhar no YouTube, tem várias pessoas falando as questões, né? sexuais, assim, né? Mas, às vezes, tem... Às vezes, aquela pessoa está tão longe, né? Então, se você tiver uma pessoa próxima que saiba, te ouvir é importante. Exatamente. E isso tem que ser visto. Então, olha, pessoal, a futura psicóloga, sexóloga, Paula, vai estar à disposição para ouvir todo mundo. com certeza. Com certeza. Com certeza, vai escrever muito sobre isso, fazer muitos vídeos sobre isso. Recomendo novamente o canal dela, o Paula Montini, garota do programa. Exatamente. É do programa. Eu vou sempre lembrar o que é um O. É um O. Isso, do programa. Muito obrigado, Paula. Essa live vai ficar gravada no canal. Se vocês não assistiram agora, recomendo que assistam depois. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, já sabe. O canal da Paula está lá. E, enfim, não fiquem com cerimônia. Não tem isso de ficar com receio nem traumas. Com certeza. Com certeza. Pode falar abertamente. Que ela vai responder. Não tem essa coisa de cerimônia para isso, não. muito obrigado a todas e todos. Foi um prazer tê-los aqui junto com essa maravilhosa pessoa que é a Paula. Obrigada por tudo. Na semana que vem nós vamos receber a professora Denise que vai falar na próxima feira ela vai falar sobre a questão do cabelo. A questão do cabelo negro, da negra e do negro. É muito importante. Então, eu convido todos a assistirem que é a questão do não mexa com a minha coroa. Sim, exatamente. É isso que nós vamos falar na semana que vem. E, mais uma vez, essa live vai ficar disponível no canal. E, quem tiver alguma dúvida ou questão ou deixa a dúvida nos comentários que depois eu passo para a Paula e ela responde. Ou então, vou direto a ela no canal dela, Paula Montini, garota do programa. Exatamente. Acessem. Muito obrigado, Paula. Muito axé para ti, sempre. Tudo de bom. Obrigada, é um prazer. Muito pessoal, boa noite e até a próxima. Até a próxima. Tchau.